Os vereadores de Blumenau acataram com oito votos favoráveis o veto parcial do Executivo aos artigos primeiro e segundo do projeto de lei complementar que dispõe sobre o serviço de utilidade pública de transporte individual e passageiros por táxi. A instauração da Procuradoria Especial da Mulher, ocorrida na noite da quarta-feira, foi destacada pelo vereador Almir Vieira na tribuna. Que teve a sessão solene aqui na nossa casa da violência contra a mulher, que trouxe procuradores de todo o estado, várias mulheres aqui, ouvimos histórias. Foi uma emoção muito grande que aconteceu aqui nesse plenário. Nós temos que trabalhar cada vez mais para combater essa violência. É inadmissível que isso ainda nos dias de hoje acontece dentro do seio familiar, acontece nas ruas. E eu sou uma das pessoas que estou do lado da Correio da Direita, que foi formada aqui nessa casa e vou defender cada vez mais a mulher. Preocupado com o destino dos ACT's, que foram contratados no lugar de professores com comorbidades, o vereador Gilson de Souza destacou sua reunião com a Secretária Municipal de Educação sobre o assunto. Infelizmente, agora esses ACT's estão preocupados com relação ao seu emprego, já que ao retornar os professores vacinados com comorbidade, eles vão, obviamente, perder o seu emprego. A gente cobrou, fez a nossa parte enquanto vereador, que é o que é possível, conversamos com a Secretária de Educação e ela nos garantiu, no dia de hoje, que, obviamente, vai olhar com carinho, com calma, para que, obviamente, esses professores não sejam penalizados e que, obviamente, a maioria seja aproveitada e podem ser aproveitadas, porque há espaço para não ser simplesmente dispensado. Seria injusto dispensar esses profissionais agora, assim, sem aviso prévio, sem nada, tendo o aproveitamento melhor. Os parlamentares aprovaram uma moção de apelo de autoria do vereador Adriano Pereira para que o Congresso Nacional pautem o novo Pacto Federativo do Brasil.